Por que ao apertar os olhos assim você consegue melhorar a sua visão? Muitas pessoas quando estão sem óculos fazem isso. Já se perguntou por quê? Chega mais que hoje você vai descobrir! Olá, eu sou Cláudia Delclaro, oftalmologista, e criei esse canal para dividir todo o meu conhecimento de oftalmologia com você. É aqui que você vai receber as melhores dicas e saber sobre todas as curiosidades de sua visão. Então inscreva-se e clique no sininho, porque toda semana são dois vídeos novos para você e venha fazer parte da maior e melhor audiência de oftalmologia do Brasil. Você já se encontrou numa situação assim, em que você estava sem óculos e começou a apertar seus olhos para melhorar a visão? Sim, então já me deixe o seu like, o seu joinha, para eu te conhecer melhor. Realmente, isso é chamado efeito estenopeico. O que acontece é que quando nós fechamos as nossas pálpebras, a quantidade de luz que entra no olho diminui. Quando você diminui a entrada da luz nos olhos, os seus erros refrativos, seja de miopia, hipermetropia ou astigmatismo, são menos percebidos, porque a menor entrada de luz representa menor borramento da visão para a sua retina. Então, se você tem uma miopia, por exemplo, e você está com os seus olhos bem abertos, com a sua pupila bem aberta, vai entrar uma enorme quantidade de luz e aquela imagem, ela vai aparecer muito borrada para a sua retina. Se, no mesmo caso, você serrar bem os seus olhos, essa imagem vai aparecer, como a entrada de luz é menor, ela vai aparecer muito menos borrada para a sua retina. Então, essa é uma dica que eu dou para muitos pacientes. Olha, se você está numa situação difícil, ou quebrou seu óculos, ou você esqueceu seu óculos e está num lugar em que você precisa enxergar, você pode fazer o seguinte, feche bem as suas mãos e abra um buraquinho pequeno, 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 o menor possível de entrada de luz. E assim você pode conseguir enxergar melhor e suprir as suas necessidades momentâneas ali no momento de desespero. Gostou dessa dica? Compartilhe com seus amigos. Um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!